Uma alimentação boa, a gente vai verificar se ele está digerindo bem, como? Firmeza das fezes, saúde, pelo adequado, né? A gente também deve vermifugar o cachorro. Às vezes a gente vermifuga e não cuida dos ectoparasitas, como pulga, por exemplo. E aí o cachorro acaba comendo pulga, porque eles vão mordendo quando eles estão coçando e eles acabam ingerindo pulga e às vezes essa pulga tem vermes. E o que acontece? Os ovos vão se desenvolver no organismo novamente. As larvas vão se desenvolver e vão se transformar em vermes novamente. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar da saúde. E aí eu vou aproveitar aqui, olha gente, falar aqui de vermífago e remédio para pulga e carrapato, tá? Então o que acontece? Você tem várias marcas. Eu indico da MSD, tá? Que é o Endal Plus, tá? Que eu confio, eles são nossos parceiros também. Para pulga e carrapato também existem vários produtos, né? Eu uso com a Estopim e o Bartô também da MSD, mais uma vez porque eu confio e porque eles são nossos parceiros. Pessoal da MSD, obrigado pelo apoio. E é muito importante, gente, a gente cuidar da saúde deles, por eles e por nós também. E é muito importante, tá? E é muito importante, tá?